Bom dia, meu povo! Bom dia, vaqueiro! Como é que ele chega aqui? Meu povo, ó! Hoje nós vamos fazer um vídeo aqui A gente não tinha filmado mais Filmando o rush do vaqueiro E as mudanças que nós vamos ter aqui Não é, vaqueiro? Já deu a segunda chuva Agora já começou a enverdecer Não é? Ó, meu povo, vou mostrar aqui Aqui, ó Você vê, aqui é o açude O açude já tá cheio Tá vendo? Aí, ó Já até tomamos um banho aqui, ó Tá vendo? Vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó Ó Vai pra vocês verem, ó O açude já tá cheio Nós vamos fazer uma mudança aqui Geral Geral Sabe pra quê? Isso aqui é pra receber nossos amigos Sabe? Pra gente passar um dia aqui Entendeu? Essa água aqui Ela é uma mina Só que como o verão foi Bem puxado Ela deu uma Uma secada Tá vendo? Aí vocês verem Nós vamos fazer uma mudança aqui Vou falar pra vocês o que eu quero fazer aqui Ó, aqui é o pé de rinipapo Aqui pega o wi-fi Que a rocha ali Tem o wi-fi O wi-fi pega aqui de boa Tá vendo? A sede tá ali, ó Tá vendo? Tô pensando em fazer Sabe o quê? Colocar aqui, ó Uma lâmpada aqui, ó Vem aqui Pra ela jogar pra cá O refletor jogar pra ali, ó Porque o que que acontece? Quiser vir tomar banho de noite aqui Tá a turma ali de boa É só ligar a lâmpada aqui de boa Vai ter um refletor aqui Vamos dizer do antigo Aluminando tudo Entendeu? Ó, vamos lá Pra vocês verem como é que é a linha E o tempo tá pra chuva Tava muito seco Muito, muito mesmo Já começou a mudar O formato das coisas O capizinho já começou a ficar verde Ó Essa água, ela corre aqui, ó Bora lá Bora lá no rocha Por que que eu quero mostrar isso pra vocês? Que a partir de agora A maioria dos vídeos Vai ser aqui no rocha Entendeu? Ê Bora lá Rapaz, mas aqui Tu não abriu nem a porta Hã? Aqui tinha uma cerca Foi arrancada Ó Olha como é que tá Os pés de manco Olha Aqui, manda logo um bom dia aí pra todo mundo Boa tarde Boa tarde Oi Pô, vai aqui Vou mostrar pra vocês aqui Ó Ó Bem-vindo Sorria Deixe suas preocupações de lado Entre E sinta-se em casa Olha Aqui Onde é que tá a chava aqui? Será que tá por aqui? Não mostra não Achei Aqui tu mostra a chava O que que tem nessa casa aqui de roubar, moque? Ainda não Ainda não Ó Fala aí Vamos mostrar a casa agora Vamos aqui, moque Ó Eu quero colocar aqui, ó Vem aqui Vem cá, moque Tu Tu é o dono do rancho, rapaz Eu sou só um acessorzinho Vai barrer ela Olha Eu quero colocar aqui, ó Subir isso aqui E colocar o nome aqui, ó Rancho do vaqueiro Do vaqueiro Do vaqueiro Do vaqueiro Mas eu sou um pinhozinho Vai barrer ela, moço Não, não Ó Vamos falar a verdade aqui Ó Aí aqui eu quero subir aqui, ó Um pouquinho E colocar a placa aqui Virada pra lá Rancho Do vaqueiro Do vaqueiro Pronto Ó Aqui eu quero pintar essas estacas Né? Tudo, né vaqueiro? Eu não Nós O que que tu acha? Aqui, ó Pintar elas todas Né? Quem vem daqui Aqui vem do homem da sede Tá vendo? Nós vamos pintar aqui tudinho Ó Ó Olha pra você ver como é que tá o pé de manga Olha que coisa mais linda, ó Os papagaio tão derrubando Comendo Mais derruba do que come Tu vê que é? É derrubando e comendo logo Aqui, ó Aqui, ó Ó esse pé de manga como é que tá De carregado É, de carregado Ó Vendo? Ó pra vocês verem É Diga aí Ó Esse pé de baracujá aqui Tu vai arrancar ele? Não Arruma Arruma ele Depois nós arrumamos ele Ó Aqui, ó Vou mostrar aqui Beleza Aqui estão A gente já mostrou alguma vez Mas eu quero mostrar mais detalhado agora Aqui é o banheiro Né? Tá tudo arrumadinho Tá tudo normal Estamos pensando também De pintar a casa Né? Mudar essa cor aqui Porque essa cor rosa aqui Não parece muito com o banheiro Ó Aquele O que que tu acha Uma cor amarela Na minha casa de fazenda? Casa de fazenda Uma 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 Aqui Um pé de abóbora Né? Ó Só mostrando Depois da chuva Olha aí, ó Olha como é que já tá o pasta Olha aí Olha meu povo, ó Aqui, ó Já arrancou ela? Aqui, ó Mas tem um aqui, ó Aí, ó Bora lá Vou mostrar aqui direitinho Eu quero que esse vídeo Seja bem Bem classificado Aqui do lado de fora Olha esses pés de coco aqui, ó Olha como é que tá de coco novo Tá dando Olha aí, ó Tava sem nem um coco Só foi chover, ó Tá vendo? Tá dando Olha aí como é que já tá Esses pés de manga aqui, ó Aqui Ele nunca deu Tá dando a primeira vez, ó Olha lá Eu não sei nem falar Que manga é essa Manga rosa Manga rosa? Será é não? Oi Tá vendo? Aqui, ó Aqui tem pé de acerola Tá bem florada Florido Ó Olha Olha pra vocês verem Beleza Aqui é pé de Vacideira Tá vendo? Mas nós vamos dar uma limpada aqui Bem limpinho Deixar tudo bacaninha Ó Pé de capim santo Aqui Vamos mostrar aqui o negócio Aqui, ó Veja aqui, ó Aqui eu quero fazer Uma arquibancadazinha E aqui, ó Colocar aqui Uma arquibancada de tábua Aqui Embaixo aqui Colocar os bancos Porque vai ficar uma coisa bem rústica Só lembrando Isso aqui é pra os amigos nossos Virem pra cá Vim pra cá Pro rosto do vaqueiro É Depois Atar a rede aqui A gente almoçar por aqui É Isso mesmo Ó Aqui tá a cozinha A área da cozinha, né? Tá vendo? Oi O que? Como é que é? Por enquanto é o vaqueiro Enquanto o vaqueiro não arrumava o vaqueiro Por enquanto é dejei É E depois que arrumava o vaqueiro? E nós vamos... Por aí o magueiro Aí tu vai morar aqui? É Aqui é O que? Será topar? Será topar? Ó, meu povo Lá mostrou aqui Esse aqui é o pé de manga mesa Olha como é que tá Uma manga merda Dois dias reis, irmão É porque não choveu, vaqueiro Aí, ela deu Ela ficou um pouco Hã? Ficou Não, vaqueiro Isso aqui é porque não choveu ainda Começa a chover mesmo Ela muda tudo Tá vendo? Aqui é a manga mesa Ó Uma manga mesa Aqui o outro Pé de acerola Tá vendo, meu povo? Ó Vamos mudar isso aqui Limpar tudo Deixar bem limpinho Pintar essa cerca Pé de caju aqui Tá florado, mas não deu Não sei porquê Aqui, ó Vaqueiro, o tempo tá pra chuva Vem cá, vem cá, vaqueiro Vem cá Vem cá, vaqueiro Ó Aqui é outro pé de manga Quero fazer a mesma coisa Fazer aqui Arquebancada aqui Um antes de colocar A mesinha aqui, ó E outro antes de colocar O banco Aqui é uns tocos de canela Que a gente trouxe pra cá Ali é um pé de amul de cava O açude tá ali Né? Ali é um pé de coco Naquele pé de manga Eu quero fazer a mesma coisa Arquebancada Vaqueiro Bora entrar na casa Bora mostrar pro povo Bora, ó Aqui Vamos entrar aqui Direto do rancho do vaqueiro Vamos abrir aqui Pronto Abri uma Abri outra Vaqueiro Volte mesmo Você tem que vir aqui Abrir essa casa Vaqueiro A casa fica triste Ó Aqui tem um bujão Tem um fogão Tem uma geladeira Mas não tem nem água Tem não Tem uma água aqui Que eu coloquei, ó Só isso aqui, ó Vendo Aqui é um quarto Que que é isso aqui Oxente, ó É rolinha É rolinha Aí, ó A casa do vaqueiro Tá virando aninha de rolinha É assim Aí É, olha lá É, amor Só a cor dela Aninha preta Liza Aí, ó É rolinha ou não é? Aí, ó É rolinha É rolinha Não, rapaz É rolinha É rolinha Calma Olha É rolinha, faz rolinha É novinha É pra algum lugar, ó Olha a rolinha Olha a rolinha Olha a rolinha delas É aqui dentro Algum lugar É ainda Olha a rolinha Vamos soltar a bichinha A rolinha de aqui O que? A rolinha de aqui Rolinha do vaqueiro Toma jeito Que o que? Olha a rolinha de aqui Ó, ó Dizendo dele Que é a rolinha do vaqueiro Mas ele não cuida Tá novinha Só tá aqui Até vai embora Deixa essa aqui Vê? Aí, irmão Aí, tinha duas aqui dentro Aqui Mas ela não pode ficar presa aqui não Ela tem que sair Deixa ela sair aqui, ó Ó Aí Tá vendo? Ih Ih, ó Agora elas vão embora Não tem gato aqui Pra comer elas Pronto Aqui, ó Bora abrir outro quarto aqui, ó Olha aí Rapaz, vaqueiro Aqui tem uma visão privilegiada Não tem? Olha É uma casinha baixa É uma casinha baixa Porém aqui é frio Aqui Deixa eu olhar aqui o wi-fi Deixa eu botar aqui Ó Aqui tem o wi-fi Tá vendo? Entendi Aqui é da casa Que? Aqui não podia ir Que? Aqui, ó Ó Tu não tá cuidando nem da casa, vaqueiro Tu quer fazer outra barraca de pára aqui? Eu vou fazer o rô Forró? É Forró dança aqui de noite Uma barraca de pára Porque aí, ó Olha, meu povo Tá aqui Aqui, tu tá caçando é chifre Com cabeça de cavalo É que eu queria Preguiça o quê? Salve, meu povo Aqui nós queremos fazer isso aqui No rosto do vaqueiro Dá uma mudada aqui Dá uma cara nova Né, vaqueiro? É Que não é casa aqui Agora, vaqueiro Tu só não me peça Pra vir fazer barracão aqui Porque tu não cuida nem dessa aqui O torneio O ar é um multirão Multirão? É Chama o povo Dá um bom Dá um bom Eu dei desse cobrir Olha Então, vaqueiro Estamos aqui mostrando Mais um detalhe Né? Do que vai ser Do que pode ser O rosto do vaqueiro Ó Ó, vaqueiro Tá pingando Tá pingando Olha Tá vendo, meu povo? A moeda é isso Vai falar de chifre Amanhã meu chifre, né? E tu ia quebrando teu chifre E aí, que esturrou a cabeça Aí no chão O coração quase saiu do lugar Foi pro lado esquerdo? Direito? Quase foi Foi pro lado esquerdo Meu povo Então tá aqui, ó Tá mostrado aqui Vamos mostrar mais vídeo aqui Depois Vamos mostrar o detalhe? Pintando a cerca Vai ser o primeiro vídeo Pintando a cerca Então, ó Manda um abraço pra todo mundo Pergunta pro povo Qual a ideia que eles querem Que cor nós pintamos essa casa aqui, meu povo? Se é amarela Se é azul Comenta aí Comenta e compartilha Ah, o pinhal do povo É muito boa É boa Não é? É Então, ó, do beijo pra todo mundo Beijo pra todo mundo Tchau, meu povo E compartilha Bora Tchau Amei Tchau Tchau Tchau